Veja agora uma matéria sobre a Escola da Maturidade. Além dos diversos cursos de graduação, o Centro Universitário de Belo Horizonte também oferece a chamada Escola da Maturidade, que proporciona às pessoas acima de 50 anos a melhoria da saúde física e mental. É fazê-los viver melhor, com mais qualidade, esses anos de vida que eles têm pela frente. A gente poder oferecer atividade de interação, saúde, artesanato, gastronomia, conhecimentos como informática, então é um ambiente de convivência muito saudável, onde a gente procura oferecer para eles um momento interessante de qualidade de vida. Os alunos têm diversas disciplinas, tanto artísticas como físicas, e os estimula cada vez mais. Os alunos têm disciplinas acadêmicas, intelectuais, físicas e artísticas, de modo que ele possa ser estimulado em todas as áreas, proporcionando bem-estar e saúde dos alunos. Não falta animação para esses alunos. Eles dançam, cantam e fazem muitos amigos. Entrar aqui nesse curso foi a coisa melhor que eu já fiz na vida. É alegria, é tranquilidade, é para a memória, é para encontrar com os amigos. É uma coisa fantástica. Estou na situação geral, né? Hoje me sinto mais disposto, né? Socialmente melhor, me desenvolvi em todas as atividades, leio melhor, me relaciono melhor e me sinto mais disposto para andar, para correr, para dormir. Para se matricular e entrar nessa festa, os interessados devem ligar para 3319-9232 ou pelo site www.unibh.br barra extensão. Estou pulando de alegria. Se você perdeu alguma matéria ou gostaria de revê-la, acesse a nossa plataforma. Agora, o nosso intervalo. Mas já já a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.